Boa tarde, estamos no ar com o Vale Urgente desta quarta-feira, 2 de novembro de 2016. Entramos já em novembro, daqui a pouco é Natal, né? E a galera já começa a comprar as coisas. Eu não sei se vai ter Natal este ano com essa crise toda que acontece aí, né? Acabaram com o país, sai todo mundo de bolso cheio e deixa o povão de bolso vazio. Que país é esse, meu filho? Brasil! Brasil! Bandidos explodiram caixas eletrônicos no distrito de Moreira César. Três adolescentes, é uma outra matéria, três adolescentes levaram um cacete da polícia militar. Apanharam de policiais militares em São José dos Campos e o pai ficou bravo pra caramba. O pai também, ou seja, é um policial... não apanhou, né? Mas o pai é um policial militar aposentado. Ficou soltando fogo pelas ventas. Mas tudo isso nós vamos falar daqui a pouco. Além disso, um homem morreu com cinco tiros no município de Tremembé. No Brasil morrem mais pessoas do que na Síria, que é um país que está em plena guerra. Como é que pode isso, hein? Imaginem, senhoras e senhores, o país em guerra, o Brasil em guerra. Rapaz! A situação vai ficar muito mais complicada. Sem ter guerra, já morre gente pra caramba, já matam gente pra caramba. Se tiver uma guerra aqui, aí acaba o mundo, acaba o Brasil, o país, né? Já está acabado aí, movido, possuído, envolvido com a corrupção. Começa lá de cima e vai até não sei aonde. E aí as pessoas vão pra o canal de televisão aí, o Rede Nacional, e falam Não existe uma viva alma neste planeta mais honesta do que eu. Não consigo nem imitar. Deus me livre. Olha. Só pra você ter uma ideia. No ano passado, o Brasil teve 170 assassinatos por dia. 170 assassinatos por dia. Isso no Brasil. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que afirmou que morre mais gente assassinada no Brasil do que em países que estão, de fato, em guerra. Como a Síria, por exemplo, né? Acabei de falar aqui. Em quatro anos, eu falei, eu pedi, a produção preparou isso. Em quatro anos, senhoras e senhores, morreram 256 mil pessoas. Isso na Síria. No Brasil, no mesmo período, foram quase 279 mil. Poxa. Então, pessoal da Síria, contrata esses brasileiros aqui e leva aí pra guerrear aí. Tenho certeza que eles vão matar mais do que o pessoal aí, né? Porque não é possível. Aqui, sem ter guerra, já matam brincando. Matam por galinha, matam por não sei o quê, né? E o sistema carcerário superlotado, aumentando pra caramba. Gente presa todos os dias. Eu entrei no Centro de Detenção Provisória de São José dos Campos, conheci todas as instalações. Aquilo é um barril de pólvora. Tem gente que não acaba mais. E olha, todos eles têm que comer, têm que beber, têm que tomar banho. É água que nós pagamos. É sabonete. Sabonete, não. É água que nós pagamos. É uniforme que nós pagamos. Colchão que nós pagamos com os nossos impostos. E eles ativam fogo lá e queimam tudo e que se dane o mundo. E o governo tem que comprar. E é o nosso imposto que está indo para as cocuias. Comida. Ainda reclamam da comida. E assim por diante. Aí a galera fala o seguinte. Como resolver o problema da superlotação? É simples. Eu não vou me cansar de falar aqui. É você investir político. É você político que foi eleito. Investir na educação. E no social. E na saúde. O sujeito com saúde, ele está forte para trabalhar. Quando o social dele está bem, ele tem uma família, ele ganha um salário bom, ele consegue manter a família dele, consegue trabalhar sem precisar que a esposa trabalhe. Hoje, a mulher tem que deixar o filho na creche, ou na rua, ou com alguém olhando para virar vendedor de droga depois, porque ela tem que trabalhar para sustentar os filhos. E detalhe, cheio de preservativo por aí, a galera não quer saber não. Vamos fazer filho aqui nesse país, porque tem, olha, Bolsa Família, Auxílio Família, eu não sei o que lá mais, casa, etc, etc. Eles fizeram um monte de casas aí que Deus me livre e guarde. Tem casa trincando, tem casa que eles fizeram, colocaram a caixinha de energia elétrica. São empresas que são contratadas que mandam mensalão para o pessoal. A caixinha da tomada ou do interruptor, só tem um pedacinho de cano assim, sem fio, fio não vai. Quando você quebra, não tem fio lá para cima. Tudo isso é para ludibriar o cidadão e para encher o bolso dos políticos corruptos. É por isso que o Brasil não vai sair de onde está. A não ser que entre alguém de peito para governar esse país ou partido que tenha vergonha na cara para mudar a situação. Porque o convite é muito grande, o assédio é muito grande, é muito dinheiro que rola. O sujeito não aguenta, mas nada disso pertence aos políticos. É tudo de amigos, gozado, né? Eu tenho vários amigos, mas eles nunca me deram um apartamento, um apartamento duplex ou triplex? Triplex para eu morar. Bora aí, Tony, você é meu amigo. Talvez eu não tenha importância nenhuma e nem quero ter. Eu não estou aqui para fazer a minha fama ou para me aparecer, não. Qualquer dia desse a empresa faz uma redução de funcionário e me manda embora. Eu vou aí trabalhar de motorista, de madame ou motorista de caminhão. E vocês vão olhar e falar assim, nossa, você não era aquele apresentador que trabalhava lá na Band? Eu era. E qual o problema? Eu sou homem de caráter digno de falar a verdade aqui nesse programa. E como eu disse ontem, quem fala a verdade acaba arrumando vários inimigos, né? E a verdade que eu digo aqui é essa. Se o Brasil fosse um país organizado, não morria mais gente do que na Síria que está em guerra. Ou não se matavam mais pessoas aqui no Brasil do que na Síria que está em guerra. E aí vem os políticos bravos pra caramba, né? Onde já se viu. Quem é esse cara que está falando isso? Tony Blade sou eu. Porque eu não nasci apresentador de televisão. Eu sou apresentador. Eu estou apresentador. Posso não estar amanhã. Então eu não tenho... Eu não abraço as coisas como eterno. Porque nada nesse mundo é eterno. Olha a prova aqui, ó. Bandidos explodiram dois caixas eletrônicos. A prova de que isso aqui é uma lambança. Nesta madrugada, isso foi no distrito de Moreira César, Pindamonhangaba. Segundo informações da polícia militar, o crime ocorreu por volta das 4 horas da manhã e foi no Banco Santander. Parece que é fácil roubar o Santander, não sei, né? Só aparece isso aí. O banco que fica ao lado da prefeitura da cidade. Os criminosos instalaram, colocaram explosivos nos terminais. Eles utilizam uma alavanca, essa alavanca aí. Abre a escotilha e insere. Eles colocam ali na escotilha as dinamites. Acende, explode, arregaça tudo e leva o dinheiro. Os moradores ouviram o barulho e acionaram a polícia. Os suspeitos fugiram como sempre e ao pouco esse saco de dinheiro ficou pra trás aí, ó. E aí o que aconteceu? Aquela galera que fica igual aquele peixe, né? É igual aqueles animais. Fugiu o nome aqui. Suricato. Suricato vive da carcaça. A hiena, né, também. Suricato, hiena, vive da carcaça dos animais que os leões atacam, matam. É a lei da selva. Então aqueles que ficam ali esperando, explodiram o caixa, fugiram, largaram o dinheiro pra fora, foram lá pra pegar. No que eles estavam pegando, a polícia, pá, prendeu a molecada. O crime não compensa, né? Vale a pena ou não? E esse negócio de caixa eletrônico já nem é novidade mais. Caixa eletrônico ali da Câmara Municipal. Ê, se eu pudesse falar... Não posso, né, produção? Se eu pudesse falar em caixa eletrônico da Câmara Municipal de São José dos Campos, usaram maçarico. Com a maior tranquilidade, abriram tudo, cortaram com maçarico, levaram o dinheiro e... Fazer o quê, né? A coisa tá feia. Será que tá feia? A coisa tá preta. Tá melhor do que você imagina pra quem... Pra algumas pessoas. Então, gente... Tem coisas que a gente sabe que a gente não pode falar. Esse é o problema. Neste país, quem fala a verdade, aquele ditado, quem fala a verdade e não merece castigo, não funciona. E não é verdade isso. Isso é mentira. Quem fala a verdade é o cara que é castigado. Esse é o intervalo.